O programa esta semana está em Eloy Mendes. Viemos conferir como a cidade está bonita e iluminada para essa época do ano. Vamos fazer uma receita deliciosa. Conhecer a igreja que tem a torre mais alta da região. E o Cristo, que é maior do que o do Rio de Janeiro. Pode acreditar! Via São Cipó, domingo às 10 horas, com reprise aos sábados 8h45 da manhã. Oferecimento Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Obrigado!